E do Natal, o que vocês fizeram na cidade, que trouxe aí, que eu sei que o Natal de Peruíbe também foi muito lindo, que trouxe aí os turistas para a cidade? A gente, desde 2017, a gente tem o programa Natal na Praia, que é aqui na cidade, ela foi instituída pelo nosso governo lá em 2017, quando nós entramos. É um programa que foi realizado, que tem esse foco na questão do turismo. A característica da cidade no passado era que o período de movimentação no comércio, na região central da cidade, acontecia próximo ao Natal, a partir de próximo ao Natal. E a gente antecipou praticamente um mês, desde 2017, esse movimento, levando para a região central o programa Natal na Praia, que enfeita toda a cidade, que leva atrações artísticas e culturais na Praça da Matriz, que tem ali a chegada do Papai Noel, e o Papai Noel todos os dias, atendendo a criançada, atendendo as famílias. A gente tem a parada de Natal, esse ano foram dois dias de parada de Natal, e realmente teve um fluxo de pessoas muito grande, a gente bateu mais de 10 mil pessoas assistindo. A gente voltou, só para o senhor continuar, a gente estava falando aí num intervalo, nas redes sociais, sobre as realizações Natal e fim de ano, Peruíbe. E a gente já voltou ao vivo pela TV, pode continuar o assunto, prefeito. Então tá bom, Zé Dan. Então a gente vinha falando do Natal na Praia, que foi um grande sucesso, as paradas de Natal teve mais de 10 mil pessoas assistindo, participando, prestigiando, vários estúdios de dança, vários grupos aqui do município que desfilaram. Então é um programa que envolve muita gente, que envolve um corpo da prefeitura muito grande, durante todo o ano, para preparar toda essa programação e deixar tudo isso entregue para a população. Então foi mais um ano de sucesso do Natal na Praia, muita gente apoiando, muita gente elogiando, e a gente saindo muito satisfeito desse Natal na Praia em 2022. Tchau, tchau.